Oi, a Junli tá sendo cancelada. Ela conseguiu bugar tudo e colocar o sistema contra o sistema. É irônico pensar que quem critica a Junli por zoar Moe e a Nanette são as mesmas pessoas que lutam pelo empoderamento feminino. Mas a sua luta só é válida se seu empoderamento for contra uma bola específica de pessoas. E não importa se a crítica foi destinada a pessoas que de fato são criticáveis, agora você se torna misógina. Uma mulher dizendo que outra seria misógina apenas por pensar diferente. Ou seja, você tem que pensar igual a esse coletivo de pessoas. Caso contrário, você representa o pior do que aquele grupo pode te taxar. Se uma mulher critica a outra, ela se torna misógina. Se um gay critica o outro, ele se torna homofóbico. Se um negro critica o outro, ele se torna branco. Não, peraí, essa aqui era a parte do roteiro que eu tinha cortado pra falar da Liva Zaruti. E com isso temos o doce gosto da hipocrisia. A Junli deve estar tirando o sono de muita mina que com certeza tá com a pia cheia de louça pra lavar. Pra você que não sabe quem é a Junli, ela é uma criadora de conteúdo que faz vários vídeos fazendo gracinha. E recentemente ela decidiu mostrar o rosto. Tá bom, parei. Eu vou tirar esse filtro de calvo que me deixa super gostosa e revelar minha verdadeira identidade. Antes que me batam. Que merda, hein? Pois é, não tem nada de mais aqui. Eu nem sei como agir direito. Tá sendo muito vergonhoso pra mim, na verdade. Me desculpa mesmo por decepcionar todo mundo que achava que eu era... Peraí, já sei. Não parecida com... O Haluca? Que vida triste ela deve ter. Tem aparência semelhante com uma das pessoas mais odiadas da atualidade. Se perguntar pra ela se ela pudesse escolher entre o Haluca e a Leandrinha pra ser parecida, hoje em dia ela ficaria na dúvida pra dar essa resposta. A Junli tinha feito um vídeo criticando o Moira Net, um ponto que até faz sentido. Se não fosse pelo fato de que, geralmente, esse tipo de crítica vem de um homem. Que faz com que quase de forma instantânea, sempre levantar daquela carta do Nerdola em céu que tá criticando a mulher, Yuga Buga. Mas quando essas críticas saem da boca de uma mulher, aí vale a pena só pro entretenimento. Uma pessoa com a rouba sai lésbica disse, tem uma puta raiva ingênua por essa Junli. A xixa mulher, mas age igual o Nerdola misógino. Contemplem o nível máximo da lógica de um usuário médio do Twitter. Aonde por você ser mulher, você não pode criticar suas semelhantes. Logo com um print da thumb dela que tem a Catarina Paulino. A mulher que reclamou que estavam sexualizando ela demais. Pois é, até hoje eu continuo sendo exposta gratuitamente na internet. E hoje eu tô aqui pra explicar como eu lido com tudo isso. Bom, é muito simples, eu apenas ligo o foda. Brincadeira, nem sempre é assim. Na maior parte do tempo, eu confesso que eu tento ignorar. Mas às vezes é meio difícil. Eu sempre fui uma pessoa considerada certinha. Não gosto de nudes, já vivi um celibato. Não gosto muito da plataforma, mas respeito. É, tem dias que isso realmente me deixa triste. Tem dias que eu ignoro. Tem dias que eu tento achar uma solução. E tem dias que eu realmente ligo o foda. Mas eu aprendi que sempre o melhor é achar uma solução. Pra que logo em seguida, ela mesma fosse pro OnlyFans pra se vender se sexualizando sozinha. Era uma vez os três porquinhos, o Bob Valdesney e o Pedinho. É maravilhoso como eu consigo espantar esse tipo de mina do meu canal. Que não gosta de ouvir verdades sobre mulher. E acha que tudo é misoginia. Ficam putinhas e tão aí vendo o meu vídeo, hahaha. Agora o homem pode jogar de boassa, né? Hipócritas. E foi a partir daqui que o caos começou. Esse tweet tá na casa dos 3 milhões de views. E a única coisa que eu tenho que falar pra Jun Lee é que o que aconteceu com ela foi a mesma coisa que aconteceu com Tadalafelas. A situação só escalou pra esse ponto porque ela mesma decidiu dar palco pra tudo isso. E pessoas na internet, principalmente no Twitter, são burras. E sei lá, parece tão estranho que eu tenho que deixar tudo o mais mastigável possível pra que até um nordestino possa entender. E se por acaso você achou essa piadinha ofensiva, saiba que eu também já zoei sulista no meu canal. Mas se você ainda tá bravo comigo, é exatamente esse o ponto que se trata o cancelamento da Jun Lee. Nunca foi o que é dito, e sim quem faz e pra quem as suas falas são direcionadas. Se ao invés de Mulher a Jun Lee tivesse zoado homens, aqueles que tão criticando ela tinham dado like naquele vídeo. Isso porque não existe o politicamente correto. Existe o esquerdisticamente correto e o direitisticamente correto. Zoar uma mulher que se vende como um produto virtual não pode. Mas zoar um homem nerdola porque ele não gostou do filme da Miss Marvel pode. Porque fazer piada com sulista é permitido, mas com nordestino aí não pode. E é exatamente daí que aparece aquele argumento em que um lado chama o outro de hipócrita. Ao mesmo tempo que existem pessoas que queriam me condenar se eu fizesse piada com a Marielle Franco, dizendo que ela tem tanto furo igual o roteiro do filme da Barbie, esse pessoal ia curtir muito se eu fizesse piada com a morte de Olavo de Carvalho. Ah, mas a Jun Lee tem que ser empoderada. Ela tem que ter o espaço dela pra que ela possa falar o que ela quiser. Mas só se esse falar o que ela quiser, for ela dizer o que nós queremos que ela diga. A Jun Lee até pode ser empoderada, ela pode zoar o pessoal. Mas tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito que a nossa bolha manda. Ela não pode zoar a nossa turma, ela tem que zoar as pessoas que a gente não gosta. Ou seja, a Jun Lee que é mulher, ela até pode escolher pra quem que ela vai ser submissa. Ela vai ter uma pseudo-liberdade pra poder criticar quem eles querem que sejam criticadas. E isso não fica só no campo das piadas, também se estende pro campo das críticas também. Dá uma olhada nessas pérolas. Só por esse tweet dá pra ver que essa mina é uma vaca marmita de incel. Fala igual a uma herdola misógino. E o pior de tudo, ela é igual a Haluka. Não sei se é proposital ou sei lá, mas PQP. Cala a boca, Haluka 2 do caralho. Caramba, eu achando que silenciar uma mulher chamando ela de vaca marmita de incel era machismo. Mas pelo visto parece que não é. Tá liberado fazer isso daí agora. Caralho, esse pessoal tá sendo mais preconceituoso e intolerante do que os próprios misóginos. A Jun Lee conseguiu mostrar que esse pessoal é tão ruim quanto as pessoas que eles criticam. Ela provou o ponto dela aqui. Eles não conseguem ouvir uma opinião que não seja parecida com a deles. Eles não conseguem ser criticados por alguém que não seja daquela bolha. Eles não conseguem gostar de uma piada ou de uma gracinha que não seja contra uma pessoa que eles odeiam. Mas a Misséis, a Jun Lee é mulher, ela não tem graça. Bem, então quer dizer que você não acha mulher engraçada? Nesse caso eu recomendo que você vá assistir um dia que tiver uma prova na Detran. Mas peraí, se a piada fosse com sei lá o traje cômico, já que o cara é homem, seria privilegiado na visão desse pessoal. Aí eu poderia zoar o cara até o infinito. Mas eu sou um monstro por acabar fazendo piada com a Leandrinha. Dá uma olhada nisso daqui. O foda é que ela priva os comentários e escreve isso. A Sininho tá diferente. E realmente, eu concordo com ela. A Sininho tá bem diferente. Tá parecendo a fada da Denk. A Sininho depois de levar uma raquetada elétrica. Esse daqui é aquele novo filme, o Defeito Borboleta. Quem sabe um dia eu faço um ponta XZ da Leandrinha. E pra cancelar a John Lee, eles levaram a sério um vídeo dela zoando todo mundo. Essa menina passa milhas de distância de querer ser uma justiceira social. Ela não quer fazer parte dessa liga da justiça que combate o mal, entre muitas aspas. Então por favor, olha a realidade que tem à sua volta. É realmente justo eu chamar uma menina de misógina, porque a zoeira dela realmente afetou o seu ego frágil e feminino? Não é esse pessoal que fala que o homem tem um ego frágil, ou que a masculinidade é frágil? A ponto de fazer com que vocês mesmos se questionem, exatamente como esse daqui. Se os homens sumissem hoje, as mulheres dariam conta sozinha? Olha, eu acho que sim, os homens do mundo seriam uma paz. E por que, querendo ou não, as mulheres são muito independentes. Elas não dependem só de homens pra poder viver. Qual o principal papel do homem? Trabalho pesado? O que você acha? Trabalho pesado sim, mas a mulher também dá conta do trabalho pesado. Então, assim, se o homem sumisse do mundo, acho que talvez não faria tanta falta assim. Se as mulheres sumissem hoje, os homens conseguiriam ficar de boa? Embaixo dessa publicação, teve uma menina que comentou assim. O ranço que a gente tem de vocês, é culpa de vocês mesmos. E aí, quando você entra no perfil dessa menina, adivinha? Ela é uma espécie de camgirl. Que fofo, ele gastou 300 conto comigo só hoje. Metade fica com o site, por isso tem 140 ali. Tem certos visitantes que ficam guardados no cocoro. Olha só que lindo. Ela só esqueceu de falar que sem as pessoas que ela sente ranço, a fonte de renda dela acaba. Mas calma aí, não acabou ainda não. Essa menina aqui, ela tem canal no YouTube. Vamos ver os conteúdos que ela faz. E agora uma pergunta genuína aqui. Ela faz isso porque ela realmente gosta? Ou porque ela precisa agradar os nerdolas pra poder tirar dinheiro deles? Enquanto ela consegue grana desse público, tirando dinheiro de gente otária? Aí os caras são fofos, estão no cocoro dela. Mas a partir do momento que esses caras não forem mais úteis, e o dinheiro deles acabar, aí chama de nerdola, chama de incel. Tem ranço desse pessoal. E talvez esse seja o ponto do vídeo da Junlee. Agora se reflete em toda mulher que tá na net? Toda mulher é assim? É óbvio que não. Mas burra ainda é quem vê aquilo. E acaba chegando na conclusão de que tão generalizando todas as mulheres no meio digital. Sendo que não, a crítica é direcionada a 4 ou 5 pessoas. Não pro coletivo todo. E a situação só se torna engraçada, porque sempre tem alguém que não entende o que tá sendo dito. A Junlee recebeu hate por ser mulher, ou ela tá sendo cancelada por criticar outras mulheres. Por fazer piada com outras mulheres. E por que esse cancelamento dela veio majoritariamente do público feminino? Pois bem, depois desse vídeo, eu acredito que vocês já saibam a resposta. E claro, dá o like e se inscreve. Vou te levar pro porão, tem docinho de montão. Chama suas amiguinhas, porque elas vão gostar. Tem renta aí todos os dias, coxinha aí no telão. Uma só eu quero mais, lolis nunca são demais. Tão fofinhas e kawaii, me chamando de senpai. Me chamam de lolicon, lolicon eu não sou não. Lolizinha safadinha, olha só o meu pitão.